Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, se reuniu hoje com o secretário de Justiça norte-americano e com representantes do Departamento de Estado. Na viagem, o Brasil quer buscar reforços de tecnologia para a área de segurança pública. Nós vamos então conversar agora ao vivo pela internet com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola Diorte. Olá, Paola. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Roberto, o ministro da Justiça, ele teve aquele encontro ontem aqui em Washington em que ele assinou um memorando de cooperação para o rastreamento de armas roubadas que entram no Brasil. E como você disse, hoje teve essas duas reuniões, então, no Departamento de Estado e no Departamento de Justiça. Eu conversei há pouco com o ministro e ele me disse que o tema dessas duas reuniões foi a troca de informações entre Brasil e Estados Unidos, sobretudo troca de tecnologia. Então, o ministro propôs que o intercâmbio entre a Polícia Federal do Brasil e a Polícia dos Estados Unidos seja ampliado, no sentido de que atualmente há um intercâmbio em que se enviam agentes e delegados da Polícia Federal para que eles possam estudar nos Estados Unidos, mas acabam sendo, como o ministro explicou, um, dois ou três agentes. A ideia, então, seria que fossem professores dos Estados Unidos para o Brasil e assim seria possível treinar 20, 30 ou 40 delegados, agentes da Polícia Federal, de uma só vez. Amanhã, o ministro tem uma reunião na Organização dos Estados Americanos com o secretário-geral Luiz Almagro. Nessa reunião, ele deve falar sobre uma maior integração com os países que fazem fronteira com o Brasil e também sobre a possibilidade de uma maior integração com a Ameripol. A Ameripol, que é a Polícia das Américas e que havia acontecido um afastamento da Polícia Federal brasileira por causa de um incidente que aconteceu há poucos anos atrás. Mas, então, o ministro vai propor, então, que haja essa reaproximação da Polícia Federal brasileira com a Ameripol. Amanhã, também, ele segue para Nova Iorque, onde ele deve participar de uma reunião na Organização das Nações Unidas sobre o tema dos refugiados. Volto com você, Roberto. Tá certo, Paola. Muito obrigado pelas informações. O governo federal anunciou que vai manter ações de segurança integradas no Rio de Janeiro. A meta é combater o roubo de cargas e o tráfico de drogas e armas. A ideia é que as forças de segurança da União, do Estado e do município atuem em cooperação, integrando os esforços e reproduzindo experiências bem-sucedidas de grandes eventos, como os Jogos Olímpicos. É importante que se diga que o Rio de Janeiro, neste caso, nós estamos ativando as Forças Armadas em função do Plano Nacional de Segurança, fase Rio de Janeiro. A medida faz parte da aplicação do Plano Nacional de Segurança Pública e é um esforço para reduzir a criminalidade no Rio de Janeiro. O senhor presidente da República definiu com muita ênfase que todos os meios disponíveis na União, seus órgãos de segurança pública, Forças Armadas, Inteligência, estão desde já à disposição do Plano Nacional de Segurança Pública, à disposição desse esforço no Rio de Janeiro. Já estão no Rio de Janeiro 620 homens da Força Nacional de Segurança Pública, 380 homens da Polícia Rodoviária Federal. O anúncio foi feito após a reunião do presidente Michel Temer com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, além de ministros e autoridades ligados às áreas de segurança e defesa e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O presidente Michel Temer também determinou a instalação de um comando conjunto das três Forças Armadas no Rio de Janeiro. A ideia é facilitar o emprego de militares em operações conjuntas e integradas com as Forças de Segurança, caso seja necessário. Nós já temos números que mostram que há uma chaga hoje no Rio de Janeiro, no Estado, o roubo de cargas. De um mês para o outro, já com as ações de integração, já caíram cerca de 12% no número de roubo de cargas, de 1.200 para 900 e poucos roubos de carga. A gente acredita muito que, com essa integração, com as rodovias, o Rio é cercado de rodovias federais. Nós vamos, e o policiamento reforçado, nós vamos ter resultados significativos na entrada, principalmente de armas, de fuzis, de drogas e do roubo de cargas. A comunidade dos países de língua portuguesa completa 21 anos e reforça os laços históricos e culturais. Nesta quinta-feira, representantes dos países membros da CPLP se reuniram aqui em Brasília e aprovaram a nova visão estratégica para os próximos 10 anos. Entre as prioridades está o apoio à implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ministros dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa se reuniram em Brasília para discutir a aplicação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Durante a abertura do evento, o presidente Michel Temer destacou temas importantes para a cooperação entre os países da CPLP. Saúde, educação, justiça, direitos humanos são temas muito caros a todos os países integrantes da CPLP. E aqui no Brasil, por exemplo, esses temas todos ganharam estatura e disciplina constitucional para revelar a importância deles todos. Por exemplo, saúde e educação, a nossa Constituição estabelece que é dever de todos e também do Estado. Além do Brasil, fazem parte da comunidade Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A população dos países membros da CPLP soma quase 270 milhões de pessoas. A comunidade conta ainda com 10 países que têm o Estatuto de Observadores Associados, como Hungria, Japão e Uruguai. O Brasil ocupa a presidência temporária da CPLP desde outubro de 2016. E durante o encontro aqui no Palácio do Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, citou alguns avanços da comunidade. Nós temos hoje frutos para serem apresentados de parceria, construção de consensos e agora esse consenso voltados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Durante a reunião também foram discutidos novos planos de ações para valorizar a língua portuguesa e projetos de cooperação econômica e empresarial. Foi aprovada ainda uma resolução sobre a nova visão estratégica da CPLP. O documento define as prioridades da comunidade pelos próximos 10 anos. Ao esforço de transformar as diretrizes estabelecidas pela nova visão estratégica em ações e resultados concretos, soma-se o desafio de alinhar a CPLP aos compromissos globais plasmados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quanto maior for a coesão e a vitalidade interna da CPLP, maior será a nossa vitalidade e a força externa. O repórter NBR fica por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.